E hoje o candidato a presidente da República pelo Novo, Felipe Dávila, fez campanha em Goiás. Ele passou o dia em Rio Verde. Felipe Dávila do Novo chegou a Rio Verde no começo da manhã. No aeroporto da cidade, foi recebido por alguns apoiadores. A agenda de campanha foi toda voltada ao setor do agronegócio. Ele visitou uma empresa de transporte de grãos, onde conversou com funcionários. Logo depois, foi a uma fazenda de granja de porcos e duas agroindústrias. No fim da tarde, se reuniu com empresários na Associação Comercial da cidade.